Sejam bem-vindos. Curta nosso canal oficial. E antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. A Fazenda 10. Gabi Prado e Nádia em formação da roça o maior barraco acontece. Teve até prato quebrado. O clima pesou entre Gabi Prado e Nádia. A pessoa após a formação da roça na noite de ontem, 22, em A Fazenda 10. No bate-boca, a empresária falou para Gabi provar se ela era vagabunda e baranga, enquanto a outra chamou Nádia de burra diversas vezes. Vixe, parece que essas brigas não vão acabar nunca no reality show. Não tô a fim de ouvir. Estou com nojo de você, disse Nádia. Em seguida, saiu andando. Mas Gabi não deixou barato e continuou a discussão. Você não é ninguém. Você seria alguém se tivesse estudado, se tivesse pegado ao pé do dicionário e visse o significado do que é vagabundo. Você é burra. Burra e burra. Abre o dicionário. Então, Nádia resolveu ser irônica e rebateu os comentários de Gabi. Você é tudo querida. Eu não sou nada. No meio da treta, Gabi Prado chegou a quebrar um prato enquanto perseguia e xingava a rival pela casa. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.